Bom dia pessoal, tudo bem? Voltando, gravando. Hoje nós vamos fazer uma costela rapidinha. Roda o vídeo. Pessoal, a costela que a gente vai fazer hoje é uma costela não muito grossa, correto? E a gente vai preparar ela aqui, vou tirar uma tambra, que eu não quero uma tambra, para ser rapidinha, para ser um churrasco assim, bem a toca de caixa. Pode ser? Então é o seguinte, uma boa faca, vamos tirar essa matambra aqui, que esse eu não quero na carne de hoje. Por quê? Se eu deixar uma tambra, o que vai acontecer? Vai demorar a carne. E eu quero fazer uma costela rápida. Então, a gente vai tirar, vai aproveitar essa matambra em uma próxima oportunidade. Mas, hoje ele não pertence ao nosso assado. Aqui. Vamos deixar esse aqui reservado. Uma costela magra, não é uma costela gorda, mas de procedência. Vamos dar uma arrumadinha aqui, para ficar um espeto bonito. E agora, a gente está com a peça prontinha. É isso que eu quero. Uma peça rápida, uma costela fina, para fazer assim, rapidão. Tá bom? Vou espetar e depois, vou usar sal grosso da EJS Temperos, o melhor sal do mundo. Vamos lá? Um bom espeto. Esse espeto aqui tem nome e sobrenome, ó. Procedência Marcelo Bolinha Carnes. Esse espeto de nozes aqui, faz a diferença no seu assado. Bom, aqui a gente vai fazer o seguinte. Centraliza o meio. E procura buscar a carne sempre esbarrando no osso. Para quê? Aí dá uma travada e a gente vai ter a carne bem espetada. Pessoal, nosso espetinho está bonitaço aqui, tia. Ó, bem espetadinho, firminho. Não vai cair, não vai cair, tá? Não vai cair. E agora, vou temperar com sal grosso. Porque costela pode ser com sal grosso, deve ser com sal grosso. Claro que pode ser um outro em preto. Isso não, não, não é regra, tá? Isso aí a gente faz a gosto. Eu vou aproveitar aqui, dar um risquinho no osso, para depois ela soltar melhor, tá? Eu devia ter feito antes isso, mas antes tarde do que nunca, né? E vou tirar esse sebinho também. Esse sebinho não precisa. Temos outro osso aqui. Temos mais um osso aqui. E temos mais um osso no final. Agora sim. Então, nossa costela devidamente temperada. Vou botar mais um pouquinho de sal aqui. E agora, vamos dar uma olhada no fogo, como é que está? Um, dois, três, quatro. Caramba, está quente. Mas nós vamos trabalhar com uns 60 centímetros da brasa, tá? Aqui em cima. Agora ela vai ficar prontinha. Essa costela nós vamos levar aí, tipo assim, 45, 50 minutos, para deixar ela prontinha, para servir. No ponto, correndo aquela aguinha. Legal? Segue a gente, se não sai do canal. Pessoal, 25 minutos. Exatamente 25 minutos, a nossa costela está nesse ponto aqui. Olha, olha como está isso aqui. Por que que eu fiz aqueles cortes na gordura aqui? Olha, olha como está o osso. Entendeu? Então, isso aqui é para soltar o osso. Soltar o osso. Eu dizia para você o seguinte. Quando a carne é de primeira, não precisa ter gordura para ela ficar boa. Vocês vão ver o que vai ficar isso aqui. Uma pena que não tem cheiro na televisão, tá? Uma pena. Mas um dia vai ter. Um dia vai ter. Então, é o seguinte, agora vamos virar a carne. Vamos lá. Vamos botar do outro lado, né? E para nós buscar o final do nosso assado. Do nosso assado. Vai ficar bom. Eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Está vendo essa brasa aí? Filma ali, diretoria. Filma aí. Está vendo essa brasa aí? Essa brasa a gente consegue com o carvão Curitiba. Carvão Curitiba é maravilhoso. Lá tem lenha, lá tem carvão de todos os tamanhos. O Cirso é uma pessoa bacana. Ele atende você na grande Curitiba e Curitiba. Liga lá. Carvão Curitiba atendendo você. E lá tem meu negócio de uma coisa. Lá você encontra toda a linha da EJS Temperos. Lá tem molho, tem todos os osais. Você se diverte lá. Tu vai e compra o carvão. Já leva. Lá também tem uma cervejinha lá com a marca deles, viu? Tem uma cervejinha com a marca deles. E aí tem o sal, claro, né? Leva o sal junto. Faz aquele chucar. Tamo junto. Carvão Curitiba e EJS. Pessoal, voltando. Agora, antes de buscar aquela carne que está maravilhosa, eu quero falar da EJS Temperos. EJS Temperos é uma empresa que está situada em Curitiba, trabalhando com os sais que a gente traz lá do Atacama, do Chile. Procedência ímpar. Buscamos as melhores ervas, fizemos os melhores blends para atender ao nosso público exigente. Temos todos os sais que você imagina. Do sal grosso ao sal parilheiro, defumado, chimichurri, ervas finas, cordeiro. E, olha, temos uma infinidade de produtos. São 16 tipos de produto. Segue a gente no canal. Busca o nosso produto no site, na nossa loja virtual. Atendemos você em qualquer lugar do Brasil. É só você pedir. Nós estamos aí para atendê-los. Ok? Estamos buscando parceiros para trabalhar como representantes comerciais no Brasil todo. Tem em nosso site, tem em meu e-mail, tem em meu telefone. Liga para mim que eu estou lá para buscar parceiro. Ok? Estamos juntos. Agora vamos buscar carne. Pessoal, olha aqui. 25 minutos foi aqui. Deixamos assim. Mais 30 minutinhos, a gente buscou esse resultado. Agora, eu vou limpar a ponta do espeto. E eu que sou um gauchão, vou limpar com pano. E vou tirar essa carne. Vou deixar descansar dois minutinhos. Para depois a gente cortar e ver o que nós estamos aprontando. Espera aí que está enroscando aqui. Está travada. Aqui. Eu vou fazer isso aqui mais fácil. Porque eu travei demais a carne. Aí! Descansou dois minutinhos. Uma boa faca. Espera aí, né? Vamos fazer o seguinte. Agora sim, né? Vamos cortar aqui. Ó, um cortezinho. Ah, isso é muito bom. Olha aqui. Vamos cortar mais um. Olha aí. 50 minutos de fogo. Quando a carne é boa, a gente não tem que se preocupar. Olha só. Olha, ela está toda aparelha, ó. Se a gente pegar aqui, aqui, está toda aparelha. Todo no mesmo corte, todo no mesmo ponto. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar um pedacinho aqui, para ver como ficou o nosso tempero. Claro, sal grosso, tem muito que a gente falar mais que sal grosso, né? Então, vamos lá. Macia, suculenta, maravilhosa. 55 minutos. Uma costela. Ah, eu queria falar para você o seguinte. Essa costela harmoniza com uma boa cerveja IPA, lá do Campagnolo. Campagnolo tem uma fábrica de cerveja aqui em Curitiba. Atende Curitiba e toda a grande Curitiba. Espera aí que eu vou servir. Olha só. Tem chope, tem cerveja, tem tudo lá. IPA. Campagnolo, turbinada, tudo junto faz a diferença. Tamo junto, segue a gente. Ah, lá também tem sal, viu? Lá na loja tem sal. O nosso sal EJS está lá também. Ok? Pessoal, me resta comer mais um prato de carne. Maravilhoso. Quando fica assim, vocês já sabem. O que que eu faço? Quando fica assim, o que que eu faço? Terê, terê, terê. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Seu grande arquiteto do universo me permitir. Um abraço a todos.